Música Para os motoristas de muitas cidades, 2012 representou uma volta passada de filas para encher o tanque. A razão é simples, tem mais gente querendo abastecer do que combustível sobrando. Nos últimos cinco anos, o consumo de gasolina cresceu 62% no país. As vendas de óleo diesel subiram 34%. Tudo isso para atender a crescente flota doméstica de automóveis. O governo escolheu dois caminhos para resolver essa equação. Primeiro, aumentou a produção desses dois derivados do petróleo, utilizando as refinarias do país. O volume produzido de gasolina cresceu 26% desde 2007, mas não foi suficiente. O outro caminho foi comprar gasolina no exterior. As importações subiram 24 mil% desde 2007. Ainda assim, o gargalo não foi resolvido. Nos estados sem refinarias ou longe dos portos, a gasolina e o diesel demoram mais para chegar. Se sobe o consumo, surgem as filas. Trazer combustíveis do exterior tem o seu preço, que é cada vez maior. Nos últimos anos, a cotação internacional do petróleo subiu por causa da demanda global crescente e da especulação de investidores. Mas não são os consumidores que pagam a conta. É a Petrobras, controlada pelo governo. Ela é obrigada a vender a gasolina e o diesel importados a um preço mais baixo, porque um aumento teria um efeito em cascata sobre toda a economia. Todos os motoristas seriam afetados, além do transporte público e o rodoviário, que é estratégico para as empresas. Especialistas calculam que tanto o diesel como a gasolina deveriam subir de 10% a 15% para eliminar a defasagem em relação ao exterior. Enquanto o aumento não sai, a Petrobras tem que amargar um prejuízo bilionário com o subsídio. A alternativa para suprir a demanda por gasolina seria aumentar a oferta do etanol. Produzido em larga escala no Brasil, ele poderia abastecer parte da frota nacional, graças à popularização dos carros flex. Mas não é o que acontece. Em cinco anos, o consumo de etanol no Brasil subiu só 11%. A explicação passa novamente pela interferência estatal. Ao controlar o preço da gasolina, o governo acaba indiretamente criando um teto para o etanol. Se ele ficar muito caro, encalha nas bombas. Além disso, o custo de produção do álcool aumentou nos últimos anos. A combinação de preço limitado com custos elevados acaba desestimulando o aumento da produção. O aumento da gasolina e do diesel é inevitável e deve ocorrer até o fim de 2013. Isso porque as perdas com o subsídio afetam os projetos da Petrobras. Sem investimentos, a estatal não será capaz de elevar a produção no ritmo necessário. E do jeito que está, a equação não fecha. E do jeito que está, a equação não fecha.